Manda um link para a gente, para eu ver se vai estar rolando bem. Aí, ela vai começar aí nessa parte, você pode estar olhando o chat aí. Tá, mas onde é que eu copio o link? É só clicar no botão direito em cima do vídeo. Isso, clica em copiar link. Aí, manda para a gente. Vamos ver aqui como é que vai estar. Aí, mandou. Aí, eu vou clicar aqui no Castlevania. Isso, aí você vai jogando. Deixa eu ensinar uma coisa. Ó, se você quiser ver como é que está, você vai na sua página do YouTube. Aí, você, tipo assim, escuta o replay. Alô? Ah, mas está... Está muito alto? É, está muito alto as nossas vozes. Mas isso aí, a gente configura depois. Ele quer ver se vai lagar. Ah, sim. Bem bom. Sim. Vamos ver. Nossa. Está bem lento. Estão vendo ele? Sim, sim, sim. Então, eu estou vendo você aqui. Está lagando muito. Está vendo o que eu fiz? Aham. Olha só. O que aconteceu comigo? Eu vou fazer o glitch. Eu vou fazer o glitch. Só para o Marcelo ver. Olha lá, Pandra. Deixa eu ver. Vamos. Estudiu. Estou louco. você saiu voando e caramba que que você pega aí com esse esquema aí que eu achei da hora eu tenho que passar essas partes aqui mas tipo a morte não pega mais e você só que eu não posso equipar ainda eu tenho que passar dessa tela aqui agora sim depois eu queria que você fizesse um jogo é um teste com o jogo de snes que é um joguinho mais mais leve só para mim testar para ver se tá lagando por causa da sua internet ou por causa do pc eu acredito amor que seja pelo desempenho do pcd então é porque isso aconteceu comigo quando eu não tinha placa de vídeo quando eu fui fazer uma live teste do apocalipse que é um jogo de playstation 1 ficou desse jeito eu acho que tem uma parte ali da questão da configuração eu vou tentar porque a qualidade da imagem tá boa se você ver tá vendo sim é porque o seguinte o tá lagando não só na live mas para você também seja mais pelo desempenho do pc eu acho que você tá forte agora então pelo menos com a sua internet você consegue fazer 30 fps sim se você for fazer live de joguinhos de super nintendo você consegue fazer tipo outro que eu tô transmitindo no discórdia ao mesmo tempo a minha tela será que não era por causa disso eu acredito que não mas para de compartilhar e continua jogando isso vamos ver volta pra cá é é